Opa! 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 Esse pedacinho do peixe! Tem um novo peixe! A gente vai pegar aqui! É bom, galera! Uh! 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 É bom, galera! Que gosteiro! Será que ela morde levanta já se tá bom mesmo? Opa! 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 Vícei, mano! Aqui com você. Hoje, no Largado de Lombrando. Lombrando com a gente aqui 24 horas. Mais um amigo feito. Viu no Brasil, meu irmão. Onde você estiver, você pode está comigo tudo bem como ele está aqui hoje. Lombrando! 24 horas! Vamos fazer o churrasquinho do éloque! Vem comigo, Rússio! Luiz, vamos nessa, Luiz. Melavanta aí, Rússio. Vou dar ideia que a galerinha... Luiz vai tá me ajudando aqui na vlog agora. Agora que a gente vai estar fazendo um churrasquinho rígano, acelolado, bora todo de louco. Segue a pão, nossa churrasqueira já está aqui, ó. Quando tá comendo, filho, tá tudo de rosto. Pra galera ver, a gente vai ter que botar mais carvão aí, talvez não dê nem pra fazer tudo, viu? A gente vai ver que chegar é pra pedra ali, pra lavar. Como é que é uma churrasqueira aí? É. Enxá lá? Enxá lá uma churrasqueira. Enxá lá. Pronto. Aqui eu comprei fresco, viu? A gente vai cortar aqui, a gente vai pegar essa tábua mesmo. Vou curtir o vídeo aí. Pegue a técnica, que a gente vai pegar ali uma água ali, um tanto ali, pra gente poder tá lavando as paradas. Pra ficar com ela melhor aí, que a gente vai com isso. Pode me meter mal aí. Pode, pode. Tem essas paradas aqui que eu dou esses palitos, ó. A gente tá cortando. Se você fizer uma batata pra botar na branca, deixa eu botar logo a batata ali, ó. Vamos tentar aqui uma batata dessa. Olha, Luiz, tem essa batata doce na branca, ó. Vamos pra cara ali, ó. Vem, Russo. Vem comigo aqui, ó. Vem na batata aqui, ó. Tá muito duro, quebrou o palito. Tentar enfiar ele aqui mais um pouco. Vou dar um corte aqui nessa batata. Pra ela poder pegar a brasa ali, ó. A brasa entrar nela. Vamos comer batata doce na brasa também, viu, Luiz, ó. Viu? Vem, Russo. Pensa aqui de mim na câmara aqui. Vamos aproveitar já essa brasa aqui, ó. Vou botar a batata. Tentar um pouquinho de camão só aí. Vem comigo aqui, Russo. Vem comigo aqui, Luiz. Ó o Brasso destilando meu caiaco ali, fechando ele, ó. Vamos pegar um skate dele. Vem, Russo. Vem, Russo, aqui comigo, ó. Vai passar aí de skate aí pra galera ver. Vem, Russo. Fica lá na ponta pra galera ver. Tirar o long boy também. Olha aí, galera. Para todos os loucos! Para todos os loucos! Lá em nosso, galera! Largado e se dobraram! 24 horas! Para em Micael! Sude tudo que está acontecendo hoje. Para todos os loucos! Nosso parceiro Luiz aqui! Veja aqui Luiz! Veja aqui Luiz! Vem cá! Veja aqui Luiz! Nosso parceiro, a gente conheceu o irmão hoje! Porque, como eu digo todas as vezes, os amigos não estão em nossa família. Os amigos, a família, está onde a gente pode estar, nós não estamos, 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 mas que atrai pessoas que merecem, de fato, realmente estar do nosso lado. Não pessoas que não merecem estar do nosso lado. Então, a sua família é quem você menos espera que seja. Então, dito isso, é o Largados e Lombrados, eu, Luiz, estou hoje aqui nesse dia maravilhoso, Lombrando 24 anos, larga Luiz aí na tela aí, para todos os loucos do Brasil, Largados e Lombrados. E hoje é isso aí, Luiz, eu vou levar o Longboard dele, mini Longboard, gastador, esse evinente já está cortando, não tem sal aqui, ó, Luiz. E esses palitos aí, ó, vou lavar o palito, deixa eu lavar os palitos, deixa eu lavar esses palitos logo. Eu vou levar o ane para trás, deixa ele aí, deixa ele aí, deixa ele aí, pensando no parceiro aqui no ground. Vamos fazer pedação, vim, faz um pedação, vim. Acabei aparando a pena, eu lavei a mão ali. Lavou a mão, Luiz, lavou? Aqui tá tudo lavado Vou manter aqui a porra de vê-lo E ficar limpando muito Vou fazer logo uns peitos gordos Lavei a mão ali Fiquei a luzinha de boi Eu gosto, pai gosta, viu? Hoje a pedida foi essa Fazer aqui um grandão Um pacado a caceteira a gente faz O sol já tá indo embora Porque às vezes a galera fica pedindo Porque se não mostra loucão Você fazendo tudo Aí eu tô mostrando aí E não vou nem botar em time lab Se eu vou deixar o som, uma parada Aí eu fiz um caceteira aqui Que lesão, você vai passar sal aí Fazer outro Se eu fizer quatro aí Com dois meses Bota quatro lá Tem a verdura aí Não dá pra fazer outro Dá pra ver uma levada de fora A brasa acabou ali Acabou Continua Segue o rosto, viu? Aí vai de boa Dá pra até atinar mais um pouquinho Deixa que nem eu botar onde está Então na hora eu não cumpriar Na hora eu te divido Um rosto Um rato grandão aí Viu? O sal tá aqui Continua junto Cadê o sal? Aí o rosto aqui Tem um pontinho que tem o sal dentro Tem um prato aqui Aqui já foi Vamos botar nosso fígadozinho aqui Pestinho, pai Esse aqui é pra quem gosta de comer fígado Se você não gosta desse bagulho O Clovis na parada Ela bota aqui Deixa eu botar ele aqui Já tá lavado aí Pra pensar Dá esse pedaço aí de peixe Pode jogar pro peixe Já tem demais aqui pra nós Vem pegar aqui Vem pegar aqui Liga aí Botar aqui, ó, galerinha Tá caindo, ó Esse daqui é o de rosto Que caía Batatão, batendo Ainda tem um, né, irmão? Tem um? Foram quatro Bota ele aí na tela aí Pra fechar esse vlog Já foi aqui já Foi aí? Então pronto É isso aí, galerinha Até as próximas vlogs E continua esse vídeo aqui No próximo take aí E no final de semana Do domingo Sai a tira toda Mais de uma hora De tudo que rolou hoje aqui Mas cada dia Da semana Vai sair uma take Tipo essa Que você tá assistindo aqui agora Mas se você não quiser assistir Toda essa semana Chegou o domingo Bota lá Take toda Do bagulho louco Mais de uma hora Loucão falando Várias loucuras E você vai alombrar comigo 24 horas Para todo o Brasil E pode cortar, Rosto Panorâmica Pode cortar Oi Brasil Se você chegou aqui De Paracanã da Gola Eu sou Hi local Eu posso estar em qualquer lugar Em qualquer lugar Alombrando tudo Com você E hoje a praia escolhida Do dia Foi uma praia aleatória Aqui da Bahia Em Salvador A gente tá aqui Com essa bagaça toda Panorâmica Caioço Da galera que tá chegando Do nada Tá chegando no meio De um churrasco Muito louco A gente já viu muitos amigos A gente tá alombrando aqui Nesse dia maravilhoso Nesse lugar épico Onde Deus mandou a gente aqui Encontrar pessoas maravilhosas Que enriqueceram Novos vídeos E a gente tá aqui Compraternizando E alombrando tudo Com todo mundo louco E o Brasil Meu irmão Dito isso Apesar de eu estar Bem sóbrio Ainda hoje Não lombrei nada Muita fome A gente vai pegar o ramo Que tá sendo preparado ali Eu vou cortar uma cebola agora Pra botar passar no garfo aqui Estou com meu parceiro aqui Luiz Irmão Que fez amizade comigo Se você quer saber Quem ele é Vai no próximo Vídeo anterior Né parceiro Que você vai entender O que é que tá acontecendo aqui A gente vai lavar a cebola Aqui agora A gente tá fazendo O velho fígado A cebolada Que o brasileiro gosta Só que irmão A gente tá fazendo um bagulho No meio do paraíso Meu parceiro Você pode estar duro Aí na sua vida Comendo fígado Olhando a parede de tijolo Aí Em sua casa Mas você poderia Tá comendo fígado Olhando um paraíso Desse que Deus deu Aqui Panorâmica E Rússio Uma galera Sentiu o drama Depois fecha aí Eu lavando a cebola aqui Vem pra mim agora Rússio Vamos lavando a cebola Cebolita no grau Vem pra mim Rússio Cebolita mil grão Agora depois da panorâmica Demoradíssima de Rússio Aqui Rússio Depois disso tudo aí Meu camarame é muito doido mesmo Mas é isso aí galerinha Se você curte esse vídeo Curte esse tipo de formato Sem corte Sem censura Daquele jeito Já vai deixando like E faz o pix aí Pra poder ajeitar A nossa próxima vlog aí Porque essa vlog aqui foi tudo paga Pela galerinha que assiste a gente Sabe que a gente não tem dinheiro mesmo Que o YouTube não paga Entendeu? E a gente curte vários conteúdos aí Curtindo com 10 centavos 5 centavos 1 centavo Quanto for que você puder mandar Se for barão Manda logo o meu O loucão aqui Que eu vou fazer um regão mesmo De picanha Com esses loucos Que aparecem comigo aí Tem tanto dos caminhos Que eu não vou visitando Pelas praias da Bahia de Salvador Que a gente poderia estar aqui agora A galera poderia ter Bota aqui Fecha aqui de mim Rússio A galera poderia ter Botado 5 mil E eu estar ali No restaurante dele Naquele ali com o brother A gente comia alacate ali Ou então entrando Aquele ali Até fechou Mas a gente pediu Pra abrir pra gente Olha lá que lindo Pô Deixa eu ver se dá pra vir Tem tipo vários Vários bonsais ali Né irmão Aquela parada japonesa Dá uma chamada Rússio nele Tem umas árvores lá Tipo bonsais Aquela parada de Nárvido Nárvido Maluco Gabriel Sandi Fica guardando a bonsais Olha lá as árvores Mostra Chama todos um Todo aí Rússio Essa galera pega Aquelas árvores lá É melhor a gente cortar A cebola pra botar Né meu Botar o telústico Pra fazer a carga Já lavei Não se atratar não Que é a parte que Vai queimar A gente fica né Aqui se divide um pedaço Pra cada E sobrou Vai se cortar pra três Tá bom Vem comigo aqui Rússio A gente pode botar a cebola Até no palito Você quer que você acha Enfiar ela Aqui junto com esses Coloca por cima Por cima Em cima Aí Rússio Deixa eu soltar o caldo aqui Tem uma aqui que tá solta Não deixa não tem problema não Esse é o céu mesmo Que vai vir cheio de carvão Pra você se arrombar A gente vai todo mundo Dar um salto aqui agora Pra lá pra baixo Todo mundo Vamos dar um mergulho Enquanto a parada faz aqui Dar uma pausa Aqui nas gravações Aqui é uma cebola pra cada E uma pra dividir por três Na larica final Um pedação pra cada Cada um escolhe Sem maldade Sem dobro na igualdade Batata doce Tudo pago por vocês Meus inscritos Que lombram comigo Vinte e quatro horas Nessa vlog aqui Entrou vinte e sete reais E a galera que mandou dez Mandou cinco centavos Mandou dois centavos Mandou um real Mandou cinco conto E vai mandando aí parceiro E quando a galera mandar mesmo Eu vou tá lá em Ibiza Eu vou tá lá no loucão parceiro Em todas as prédios do Brasil Eu vou tá lá em Portugal Eu vou tá no Cano de Nazaré Eu vou tá lá em Nova Zelândia Eu vou tá lá em qualquer lugar parceiro Que você imaginar na sua vida A gente vai lombrar todas as praias Como a gente tá lombando Aqui em Serpia Esse lugar louco Fazendo amigos inesquecíveis Amigos pra vida toda Porque a vida é simples Você complica se você quiser Tá em quantos minutos aí Russo? Quatro Quatro minutos? Cinco Panorâmica aí Pode fechar o vlog E até daqui a pouco eu volto aí Para muito Aliás, bora dar um mergulho juntos Vão? Pera aí Russo Quem te prometeu um mergulho Vai nessa vlog Vem ver pra ficar na capa lá Deixa lá Deixa lá Tá gelada a água? Esse vidro aí tava parado Vamos treinar antes Como é que eu vou fazer Tá o ângulo filé pra pegar lá? Pega a diagonal pra cá Russo Pra venho caindo Pera aí Que eu vou ter isso aí Eu vou vir aqui ó galerinha Abriu? Para todos os loucos do Brasil Meu irmão Se você chegou aqui de paraquedas Nesse vídeo Eu posso estar em qualquer hora Em qualquer lugar E hoje E hoje A praia escolhida Foi em Salvador Nesse pier louco aqui Panorâmica Para todos os loucos aí Do Brasil russo Gira de 360 graus Em 5 segundos Tira e vem Campeão doido Dá pra galera entender Onde é que eu tô aqui Lombrando tudo hoje E hoje galerinha Eu vou fazer o salto Da morte Não O salto da morte Não vou morrer O salto O salto Deixa eu pensar O salto Para a vitória e a glória Da água salgada Para o patrícia Sinta que ela é mostrando A gente tem que atrair O que precisa Estamos com o skate aqui Bem louco Hoje um tubarão Rida Estilo Rida Aqui só pilota Que tá ligado Aqui não é pra dar manobra Ou só quem sabe Dar as manobra Então Eu vou chamar meu parceiro Aqui hoje Comigo Que tava durando 24 horas Aqui Nosso parceiro Eloísse Que chegou no vídeo Aqui Você sabe tirar manobra Nesse skate Ele é o dono do skate Eu não te perguntei Você já tirou alguma manobra? Aí a manobra dele é assim Não vou morrer Mas você não dá Nenhuma manobra nele não Nenhuma manobra? Ele é de correr Ele é de correr Você é de correr galerinha Então a gente vai tá entrando aí Posso tentar dar uma manobra Nesse que entrar Eu e Luís Hoje aqui Eu tô em água Não tá muito gelado Mas nem tanto que gelado O Russo Eu vou dar um cabelo E você assenta aqui Que leve Não vai dar não Que eu tô com medo De machucar o pé Mas agora A gente vai dar um mergulho Amor Existe a frente Vai ficar bem gostoso Quando eu bater com o pico Do skate ali Pá E eu caí Aí você vem de trás Daquele mergulho Isso é festa Posso confiar? Posso confiar? Não Russo Tem que ficar aqui Pra você pegar Gente gostoso Nino Chega mais pra trás Olha se não tá embaçada Essa porra Fica ali assim Deixa eu ver aqui Fica ali Luís Que Russo É doido Viu Aqui tá beleza Aqui tá filé Aqui ó Fica aqui ó Aqui ó Pronto E pega gostoso lá Hein Aí Luís De boleta É agora hein Viva nosso churrasco ali Russo Galera Que acabar o vídeo A gente na água E quando a gente voltar da água Galera Vem pra mim Russo Quando a gente voltar da água A gente vai ter que gostar ali O hígado Acebolado E agora eu vou trovar Pode ir mesmo Posso? Pode ir Galerinha Russo Deixa aí Russo Ô meu Deus Pode ir Pode ir irmão É agora galerinha Uh Vem parceiro Vem parceiro É isso aí meu irmão É o largado e deslumbrado Bora aqui no Brasil Parceiro Eita A água tá gostosa Viu Porra Dá pra transferir as contas de mergulho Tá limpa a água Viu Vem Russo Deixa em mim aqui A água tá limpa A gente vai voltar nessa pro aqui Porque a água é limpa Dá pra pegar peixe aqui Viu filhinho Viu Luiz Eu tenho aquelas coisas Equipamento tudo Olha Armas Tem tudo lá Olha pra aí Que delícia galerinha Vou deitar aqui Não tá Não tá frio Não tá nada Quantos minutos O que é aí Russo Três 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 Ah Deixa eu dar uma nadada aqui Valerinha Sague aí A barriga Valerinha Que delícia É parceiro Não é você sair não Vem Tá chuta Porra Mas tá sem o mergulho Já valeu Já pega a parada Pega a toalha Pra se enxugar aí A canga aí Se enxuga aí Luiz Se enxuga Tá limpa a canga A gente botar a camisa Bota a luz na lente Bota a luz na lente Se enxugando de frio Bota aí Bota aí Bota aí Luiz Porra Diretor Porra Tudo aqui Ele Bota ele lá Porra Bota a luz na lente Porra Caral A vida Ele tá Porra Ele se vê Daqui a dez Bota ele Pra ele se vê Daqui a dez anos Aqui com a gente Bota ele Pra eternizar Esse momento Que deu a dica Ele deu a dica Toda aqui Irmão Vou pular Quando eu sair Da água Já vai ser Pra comer o rango Tô bem louco Aí com a galera Valeu meu irmão Oi Traga a minha lancha De volta Viu porra Nada de beber Dirigir Nem fumar Muita maconha Valeu galera Levou a minha lancha Bota lá Bota lá na galera Da lancha Emprestei Feche em mim Agora Feche em mim Emprestei Aria os outros E a vida é assim Irmão É dano Que se recebe Então me dê sua bufeta Eu vou enfiar Eu vou enfiar a chibata Eu sou raio louco Para todos os loucos do Brasil Eu vou encerrando essa vlog Aqui linda Maravilhosa Nesse dia épico Onde eu fiz vários amigos Estou lombrando 24 horas Em nome de Deus Para todos os lombrados Panamem Vem cá em russo E feche em mim Dando uma nadada bem gostosa Em Brasil agora é legal Não foi não Luiz Em Brasil é legal agora O parceiro está fazendo reggae Aqui comigo Eu sou raio louco Eu dou lagalho deslumbrado E é isso aí meu irmão Mais uma take aí para seguir O que está acontecendo Vai ser a take curta agora Só mesmo em momentos Especiais O irmão aqui Colou comigo Assiste o vídeo anterior Você vai entender O que esse brother está fazendo aqui E esse maluco também Está fazendo aqui comigo Assista aí O nosso hanga aí Que a gente está nesse paraíso aqui Lombrando tudo Estou lá naquela ponta hoje Estou aqui agora Nesse pico louco Passeiro Olha aí Piezinho Olha lá A gente já curtiu lá Veio para cá Estamos aqui agora E segue as vlogs Saindo largados e deslumbrados E a música não para Me vendo um sonho Largados e deslumbrados Jogo de pés para todo o Brasil Mete a porra aí Meu irmão vai pegar o skate agora Vai meter a porra da vlog aqui Nosso parceiro irmão Depois ele vai curtir o vídeo Faz o prato aí Bota aí o prato Pega o mais gostoso aí Olha aí Pega aí o mais gostoso Esse Pega o cebolão aí Deixa eu desligar aqui esse som O som ligou bem na hora aqui Cadê o som? Deixa eu desligar o som aqui Pera aí Eu fumei na hora galera Ele desligou a bagulha aqui Dá parceiro Pega o cebolão aí Parceirão vai pegar o cebolão Dá logo aquela mordida aí Para testar se está bom mesmo Dá aquela mordida aí Dá aquela mordida aí Para testar se está bom mesmo Está boa mesmo? Está batendo Está batendo Vou pegar o rolo que eu tenho Daqui a pouco a gente volta Pega o cebolão aí Pega o batatão Bota no seu prato com o batatão aí Esse aqui está mais assado Esse aí Esse é Esse está pretão aí Esse está filé Vai leva com o palito e tudo Leva o palito caralho Leva o palito O pivete deixa isso aí Que ele vai agitar com a mãe dele lá Vai buscar a mãe do trabalho Ele veio com o skate dele Não encosta na parada dele não Deu os olhos de barriga Olha o churrasco que eu borrei aqui É isso aí A vlog segue A gente não é só nada O brother ali Acho que foi cuspir A comida que estava tão ruim Que o irmão foi vomitar Ele foi vomitar aí Que estava ruim Não vomitou não? A galera está pensando Que você vomitou aqui no ao vivo Está mandando aqui O direct aqui Aí o parceiro pegou o skate dele A gente não deu tempo de gravar Manda um salve aí Para todo o Brasil Antes de você ir Salve galera Porra de fuder Fome né Nós estamos juntos Toda vida Toda vida Não é não Mano Deus que abençoe Para todos os loucos Olha o rangão do parceiro Aí Deus abençoe Muito bom conhecer vocês Tamo junto Eu sou Ryan Logan Que Deus abençoe Sempre deixe a gente Dar um abraço aqui Para o loucão Um beijo Para todos os loucos Deus abençoe Ele vai adiantar Que ele vai buscar a mãe dele Vai na fé irmão Ele vai sair com o rango dele Deus te abençoe Vai na fé parceiro É nóis Viu É isso aí É o largado de lambrar A gente não sabe como começa Também como termina Para todos os loucos Do Brasil Meu irmão Para todos os loucos Vem para mim Vem para cá Vem comigo aqui Vem Vou botar aqui Para a galera Vem agora O churrascão Que rolou Deixa aqui Para a galera Vê o pígado Acebolado Vou botar aqui No prato Vem aqui No meu prato Agora Vem aqui Para o meu prato É isso aí Galera Bem-vindo A mais uma vlog Aqui do loucão Estamos se despedindo Aqui da vlog De tudo que rolou Lá para o forazinho A ponta do lugar Onde a gente estava Tem um brodo Que chegou ali Para pescar agora Estavam os prédios A gente está aqui No meio de um pia Em Salvador Meu camarame Está aqui Russo Vai começar A mandar as imagens Aí Manda aí Russo Para a galera Do Brasil Todo Estou comendo Uma batata Doce Comi a dura Mas a gente comeu Muita coisa gostosa Aí vem no vídeo Anterior Que saiu Que a gente comeu Russo Vai pegando Legal Aí Russo Está embaçado Está bom Essa praia Vai deixar Saudade A gente Visita Todas as Praias do Brasil E hoje a gente Vem aqui nesse Quebraral Muito louco Aqui no Salvador Que é a maior Prainha Vamos nessa Você está Vem comigo A galera Vem a água Que tem água Aqui do lado Água de um lado A galera Chegou no vídeo Nesse vídeo Aí Ali tem vários Barcos Ali um restaurante De luxo E aqui Os pobres Comendo Batata doce No meio Do quebra-mar Pra tomar conta Dos barcos Deu varão Nessa praia Estão bem Comigo Valeu rapaziada Bom descanso Viu Vão descanso Vão descanso Vão descanso Para todos vocês Vamos nessa Vou encerrando as tegas, eu vou largar os nombrados por aqui. Vou mostrar ali, aliás, se tiver câmera ainda russa, pra mostrar a galerinha a passagem ali, ó. Na descida pra galerinha ver como é que é assim. O resto que ainda vai ter vinho, mora devagarzinho até ali, ó. Vou aliar esse corte e a gente volta na próxima treinta pra economia. Já foi? É isso aí galerinha, depois daquela trilha que a gente veio lá, vem cá descendo aqui, ó, vem a russa. Vem. E a máquina. Uma batatinha doce. Mazã aqui do lado, lindo, não é não? Restaurante aí em cima. Dá pra filmar, não descuido? Dá. Vem comigo. Tá gravando, vem. Finalizando essa vlog. E aí galera, esse dia é maravilhoso que eu vou hoje. Nossa memória já tá acabando. A gente vai sair ali no caridão. Tá um mazão lindo aqui desse lado, que escureceu. A gente botou tudo que deu uma batata ali na mochila. Já ficou de noite, vamos nessa pra casa descansar. E na próxima semana tem mais vlog do loucão. Você, se você chegou nesse vídeo aqui agora, vai nos vídeos anteriores que você já viu aí. Você tá alombrando tudo aqui com todos os loucos. Então vem comigo, meu irmão. Dá uma panorâmica aí da praia russa pra galera ver. Mostra aí pra galera ver onde a gente tá. A gente chegou bem cedo. A gente tá alombrando a galera jogando futebol e praia russa. A gente tá lá naquele quebra-mãe, tá aquela luzinha queimando lá embaixo. A gente foi. E é isso aí galera. Se você curtiu a vlog da Bruxa, a vlog do loucão, para todo o Brasil. A gente curtiu essa praia hoje aqui no comércio. Em Salvador, Bahia, Brasil. Do lado de vários restaurantes famosos. De Granfinos. Onde várias pessoas vêm pra poder celebrar, curtir a vida. É isso aí. Essa foi a take do loucão. Panorâmica aí, Russa, pra galera ver. A gente sentiu aí de tudo que rolou hoje. Vamos seguir a descarta de 39 pra encerrar. A noite de hoje, meu irmão. É isso aí. É o Largado dos Limbrados. Eu posso estar em qualquer hora, em qualquer lugar. Fazendo qualquer coisa com você, parceiro. Se o frio bater, o 803 vai botar um envelopado. Encerrando essa praia linda aí. Dá uma apanhada na praia aí, Russa. Pra galera ver. Agora vem comigo. Vamos descartar ali a moto. Vamos fazer tudo a coisa aqui hoje. Hoje é dia belo. Encerrando a praia linda. A gente tem que ter esse rolo. A gente tem que ser maravilhoso aí. Tudo de belo. Tudo de beleza. É o Largado dos Limbrados. Se você curte, meu irmão. Conte eu no fundo. E a mais deixe do meu like. Vem pra cá. Já vai deixando o like. Segue o locão. Segue o Instagram. Vem comigo. Que eu vou estar visitando todas as praias do Brasil. Vou entrar essa daqui maravilhosa aqui. E tudo o que aconteceu hoje é sempre que Deus quis que acontecesse. Então a religião de Deus sempre está na sua vida. E tudo pode mudar para você. E da noite para o dia. Tudo mudou para a minha vida. Da a gente. Você é aquele lindo pessoal. Panoramicá. Você fez esse dia maravilhoso aí. Muito obrigado. E aí O que é? 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 Obrigado.